de segunda a sexta, onze da manhã na TVC HD, você fica muito bem informado no TVC agora, tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. tudo que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVC HD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, mil e quarenta. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. TVC Educação, canal 13.2. Faça a Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 29 de agosto. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Continuam busca por dois homens que teriam desaparecido no Rio Sucuruú e no Rio Paraná, em Três Lagoas. Chegada de frente fria derruba temperaturas em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira. Mutirão de limpeza começa em bairro de Três Lagoas para eliminar criadouros de mosquitos transmissores de doenças. A semana começa com 163 oportunidades de emprego na casa do trabalhador. Celular deverá ser deixado com mesário antes de votar. E alunos promovem reencontro após 48 anos de formatura. Três Lagoas segue sem atingir meta da campanha de vacinação. Em nossos estúdios vamos conversar ao vivo com a coordenadora do setor de imunização que vai falar sobre este assunto. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina. O mês de agosto surpreendeu, viu? Choveu três vezes mais do que era esperado pela meteorologia. Daqui a pouco eu trago esses números e também a expectativa de chuvas para o mês de setembro. Combinado, Flávio? Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje vamos falar de mountain bike e de uma jovem promessa. É a Maria Angélica. Daqui a pouco todos os detalhes. Isael, vamos agora com o destaque da Tati Simo. Tati, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. E já em ritmo de período eleitoral, daqui a pouco eu trago para você aí de casa uma reportagem sobre o aplicativo Pardal. Você conhece? Já ouviu falar? Fica por aí. Daqui a pouco a informação completa. Combinado, Tati? Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho você vai acompanhar como é que foi a solenidade de aniversário do 2º Batalhão de Três Lagoas. 32º aniversário e a nossa equipe veio conferir. Você também vai conferir aqui no RCN Notícias. Já, já. Tá certo, Rodrigo. Daqui a pouquinho toda a nossa equipe participando, trazendo informações aqui no RCN Notícias. Daqui a pouquinho vamos trazer informações ao vivo a respeito das buscas por esses homens que estão desaparecidos, que teriam sumido aí no Rio Sucuriú e também no Rio Paraná. Daqui a pouquinho todos os detalhes, porque agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 14 graus e a máxima de 25 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 16 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 29 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando aqui o RCN Notícias. A temperatura está caindo, viu? Eu, pelo menos, dormi com o ar-condicionado ligado durante a noite e agora começou a cair a temperatura. Estava 20 graus assim que eu cheguei aqui. 16 neste momento aqui em Três Lagoas. E a umidade relativa do ar está bem alta também, 78%. Temos um céu limpinho. Limpinho não, né? Tem nuvens esparsas, mas será que vai chover? Pois é, que tempo louco, né? Que calor que fez ontem aqui em Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas e hoje a temperatura caindo, né? Vai entender isso? Um calor num dia, no outro dia, queda na temperatura. Pois é, gente, como previa a meteorologia, o Domingão foi de calor intenso no estado, chegando a 41 graus de sensação térmica em Aquidauana, a cidade mais quente do dia. Por lá, os termômetros registraram 37 graus. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, gente, há previsão de um avanço de uma frente fria, porém, sem previsão de chuvas, tá? Espera-se somente aumento de nebulosidade e queda mais significativa das temperaturas nesta segunda-feira, principalmente na região centro-sul do estado, com rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora. Então, diante deste panorama, o Instituto Nacional de Meteorologia colocou 35 cidades do estado sob alerta de perigo por declínio de temperatura com risco à saúde. E depois desse calorão do fim de semana, gente, onde a sensação térmica aqui no estado chegou a 41 graus, uma nova frente fria que avança pela região sul do país, chega no estado derrubando as temperaturas e com muito vento, mas sem previsão de chuva para todo o Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aí três alertas meteorológicos para o estado, sendo dois deles de queda de temperatura brusca com risco à saúde. Os dois avisos valem aí para todo o Mato Grosso do Sul já nesta segunda-feira. E para o extremo sul do estado, a alerta de perigo potencial para a Vendaval, com ventos de até 60 km por hora até às 12 horas. E de acordo com a coordenadora do Sentec, gente, a Valesca Fernandes, a temperatura mínima no estado nesta segunda-feira pode chegar a 11 graus na região sul do estado e a máxima será de 34 graus. Tá aí, né, gente? Ontem calorão, final de semana quente. A partir de hoje, segunda-feira, cai a temperatura, hein? É o clima, né, gente? Mas essa é a última frente fria do ano, né, desse inverno aqui. Está quase, logo chega ao fim, logo vem a primavera, né, Antônio Luiz, para amenizar esse calorão aí, né? Verdade, verdade. E primavera é um tempo de renovação e tudo mais. E é muito gostoso. Aqui fica bem pronunciado isso. Exatamente. Agora são 6 horas e 40 minutos, 6 e 40. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, porque daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre o tempo, daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, sobre as chuvas para esse mês de agosto, porque nós temos informações importantes, informações tristes, gente, porque estão desaparecidos aí duas pessoas que teriam sumido no Rio Sucuriú, no Rio Paraná, aqui em Três Lagoas. O Rodrigo Lucas está no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. Tem informações para a gente, Rodrigo Lucas? Inclusive, as buscas foram retomadas nesta manhã. Bom dia para você. Pois é, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Infelizmente, uma trágica notícia, né, para fechar esse fim de semana aqui na cidade de Três Lagoas, essas duas situações que aconteceu aqui neste domingo, que movimentou a equipe do quinto grupamento de bombeiros militar aqui da cidade de Três Lagoas. Quanto a isso, eu estou aqui com o subtenente Alfonso, que conversa com a nossa equipe nesta manhã. Subtenente, como é que está sendo realizadas essas buscas? Agora pela manhã, os bombeiros já retornaram a essas buscas. Já tem uma informação sobre essas situações, as duas situações que aconteceu de afogamento aqui na cidade de Três Lagoas? Bom dia. Bom dia. Nós estamos aí com, em andamento, com dois afogamentos, né, um aqui no no Rio Sucuriú, próximo aqui ao Balneário, né, onde uma embarcação, ela virou e tinha três pessoas nessa embarcação, uma delas desapareceu nas águas, né. O pessoal já está lá, hoje já está lá na, realizando as buscas e temos um possível, né, também afogamento ali, ali no Jupiá, onde um jovem de 24 anos, ele teve um problema com a mãe e ele mandou um recado pra ela, dizendo que iria se suicidar e pular lá de cima da ponte. Inclusive, ele mandou um recado, né, de WhatsApp. E foram encontrados ali, pelo bombeiro, foi encontrada ali a moto dele, próximo ali das margens do rio. A moto, capacete e também a documentação dele em cima desse pilar, onde ele deixou, ele mandou pra ela, inclusive, a localização de onde ele iria cometer o suicídio. Mas ontem nós estivemos lá, realizamos ali um mergulho onde ele poderia ter realmente se jogado, mas graças a Deus, né, nada foi encontrado, não encontramos nada. Então, a gente tem essa esperança aí de que ele não tenha se jogado e tenha saído e ido embora, né. Mas o pessoal já está lá também, realizando a busca lá, nós vamos dar continuidade na busca lá, mas nós estamos aí com essas duas ocorrências aí em andamento, né. Inclusive, nós estivemos aí conversando com o pessoal da marinha, que a marinha está aqui no local, no local aqui, em Três Lagoas. Estiveram lá no Sucuriú e também lá no Jupiá. Eles tiveram denúncia de pessoas, né, dando cavalo de pau com embarcações. Então, a gente recomenda, recomenda aí ter esse cuidado, né, ter esse cuidado, porque a gente observou ali também, no Jupiá ali, muita aglomeração, tem muita gente ali, né, muita criança tomando banho ali. Então, a gente recomenda aí os cuidados aí para que não venha acontecer esses acidentes aí. Nesse primeiro caso, o Corpo de Bombeiros trabalha com a hipótese de um possível afogamento, né, já que não há aí a informação de que ele teria pulado ou não. Já no segundo caso, onde houve essa queda dessas três pessoas dentro do rio ali, a hipótese realmente é de que haja possivelmente um afogamento realmente, né? Assim, esse aqui do Sucuriú, aqui próximo ao balneário aqui, realmente as pessoas, elas estavam juntas, né, duas conseguiu sair na embarcação e uma delas desapareceu nas águas. Isso aí é certo. Mas a do Jupiá ali, ninguém viu, né, só encontraram realmente a carteira dele lá, no local onde ele deixou, né, para a mãe, ele mandou a localização. Foi encontrada a carteira, inclusive conversando com a mãe e o pai desse rapaz, ele deixou a carteira e ele levou, estava faltando na carteira um dos cartões, né, dele de crédito, que, segundo eles, esse cartão tem, nessa conta, tem dinheiro na conta. Só que o último movimento da conta foi 10 horas da manhã de sábado, né? E... então a gente não tem essa certeza porque ninguém viu ele pular na água, até foi por volta de umas 11 horas da noite, mais ou menos 11 e meia. Nesse segundo caso, onde as pessoas caíram da embarcação, a Marinha já trabalha com a hipótese de que seja por conta de imprudência, já que receberam várias denúncias ali no local, de que haviam pessoas dando cavalinho de pau realmente com embarcações ali? É, isso aí a gente não pode afirmar, né, porque assim, conversando com o pessoal da Marinha, né, os militares da Marinha, inclusive eles são lá de Corumbá, eles estão aqui na área justamente averiguando e fazendo os levantamentos aí dessas denúncias, né, que teve denúncias aí de pessoas, inclusive tem até áudios aí que estão rolando aí na mídia aí, né, tem áudios rolando aí, o pessoal dando cavalo de pau aí com embarcações. É o que complica um pouquinho mais a situação, né, já que os bombeiros orientam sempre para ter prudência, o cuidado com o rio, né, porque realmente o rio é um local onde deve-se ter um certo cuidado, para que isso não aconteça, Sub, qual é os cuidados que o Corpo de Bombeiros repassa à população para que não aconteça esse tipo de incidente aqui na cidade de Três Lagoas novamente? A gente precisa ter os cuidados, né, provavelmente essas pessoas não estavam usando colete, né, se estivesse usando colete não teria se afogado. Então essa aí é uma das recomendações quando você estiver navegando pelos rios aqui da nossa região, você usar o colete, isso aí é uma das recomendações nossas, né, usar o colete. E não ingerir bebida alcoólica, né, para que esses acidentes aí não venham a ocorrer, porque quando você bebe você já fica mais, quer, quer, está aparecendo, né, mostrando as habilidades aí, né, e aí acaba acontecendo esses acidentes aí. Então a gente recomenda ter esses cuidados aí para não, para não acontecer o que aconteceu, essas tragédias aí. E nessa manhã as buscas foram retomadas ali nos locais dos acidentes? Isso, a equipe nossa já deslocou para lá, então já nas buscas lá. Tá certo, senhor, muito obrigado pelas suas informações. Ana, só lembrando, né, esse jovem, o Davi Veloso Rocha, é um cabeleireiro conhecido aqui na cidade de Três Lagoas, né, a informação que nós temos é que ele teria então desaparecido na noite de sábado, a família encontrou, como o subtenente disse, então a moto que ele pilotava ali as margens do rio, a carteira com os documentos da vítima também foi encontrada pela família ali na região, né, iniciaram-se as buscas ali, até o momento nada foi encontrado, né, a gente, o Corpo de Bombeiros informou para a gente de que trabalha com essa hipótese, de que provavelmente, como o corpo ainda não foi encontrado, pode ser que ele não tenha pulado no rio, né, ele teve um desacordo ali com a sua mãe, né, pode ser que provavelmente ele possa ter deixado a moto e a carteira ali, simulando essa situação de que ele teria pulado no rio, como os bombeiros realizaram buscas ali no local e ainda não conseguiram encontrar nada, provavelmente essa é a primeira hipótese que os bombeiros e que a marinha trabalha nesse momento, né, no segundo momento ali é a hipótese então de que ele tenha pulado, de que ele tenha se afogado, já que nós conversamos aqui com o subtenente, ele nos informou que o local ali, para realizar as buscas, é um local razoavelmente raso, então eles realizaram buscas ali pelos entornos ali do local e não conseguiram encontrar o corpo ainda, mas as buscas seguem, nessa manhã inclusive, por volta das 5 horas da manhã, os bombeiros foram até o local, estão lá no local realizando essas buscas e claro que nós vamos trazer mais informações. Agora, nesse segundo caso, o caso em que as três pessoas caíram aí na embarcação, como disse mesmo o subtenente, né, a marinha e o corpo de bombeiros trabalham com essa hipótese de que provavelmente pode ter sido ali, o pessoal possa ter ingerido um pouquinho mais de bebida alcoólica ou possa ter feito algo, porque já que existe essa denúncia de que no local havia pessoas dando cavalinha de pau com embarcações, não pode-se dizer ainda e se afirmar que seria realmente a mesma embarcação estaria dando cavalinha de pau, né, porque ainda não tem, vai ser feito todo um levantamento por parte da marinha, ou seja, mas a hipótese é essa. O fato é que temos aí duas pessoas desaparecidas nos rios aqui da nossa região, um possível afogamento e um aí afogamento, né, já que a pessoa caiu no rio e acabou desaparecendo. Ana, eu volto com você ao estúdio, logo mais a gente traz todas as informações, todas as informações, todos os detalhes sobre as buscas que estão acontecendo aqui nos rios da nossa região desses dois casos. Volto com você ao estúdio. Pois é, ainda tem o nome, ô Rodrigo Lucas, dessa pessoa que teria desaparecido, caído aí no rio Sucuriú, aqui em Três Lagoas, no sábado. Fato é que realmente é complicada essa região do rio Sucuriú, porque como o próprio subtenente disse, né, enfim, a gente recebeu aí denúncias também, muitas pessoas dando cavalinho de pau, não usando colete ao entrar no rio, né, nas embarcações, o que é bastante complicado, a gente lamenta muito, a gente não sabe se é esse caso, o que teria acontecido nesse caso específico, em que uma pessoa teria aí desaparecido, mas o fato é que a gente recebeu e tem recebido, e a gente acompanha também, e vê que realmente isso acontece. Muita gente não utilizando colete, a gente vê isso aí nas redes sociais, as pessoas inclusive fazem questão de postar isso nas redes sociais, às vezes as pessoas não têm nem habilitação para estar conduzindo, né, esses barcos, infelizmente não é o primeiro caso, não, tomara que não tenha sido uma morte, tomara que localize essa pessoa que está desaparecida, mas não é o primeiro caso de afogamento que é registrado, de embarcações que viram aí no rio Sucuriú, esse é um rio que requer muito cuidado, muita atenção por parte das pessoas. Você já sabe quem que é essa pessoa que está desaparecida, ô Rodrigo? Pois é, Ana, vou perguntar aqui para o subtenente, já tem as informações sobre quem seria essa vítima que estaria desaparecida ali no segundo caso, onde as três pessoas caíram da embarcação? Então, essa informação aí, eu particularmente não tenho essa informação, mas o pessoal que está lá na busca lá, eles vão ter essa informação aí. Então, eu agora, nesse momento, eu não tenho. A gente só sabe que tem uma pessoa desaparecida, né, foram três, né, que caíram na água, devido a embarcação ter virado, mas eu não tenho essa informação. Tá certo, muito obrigado mais uma vez ao subtenente, que nos atendeu aqui na sede do 5º Grupamento de Bombeiro Militar aqui da cidade de Três Lagoas. Ana, a gente segue apurando, trazendo as informações. A qualquer momento, a gente volta para trazer mais detalhes sobre esses dois casos, né, esses trágicos dois casos que aconteceram aqui na cidade de Três Lagoas neste fim de semana. O fim de semana, um tanto quanto carregado também no setor policial. Daqui a pouquinho, a gente traz todas as informações relacionadas também ao setor policial aqui de Três Lagoas e de toda a nossa região. Eu volto com você, ô estúdio. Tá certo, Rodrigo. Vamos continuar acompanhando no RCN Notícias. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer mais informações a respeito dessas buscas que foram retomadas nesta manhã, tanto no Rio Sucuriú quanto no Rio Paraná. Vamos trazer informações de quem essa pessoa que estaria desaparecida, que desapareceu aí no final de semana, no sábado, no Rio Sucuriú. A gente também já recebeu imagens aí do pessoal do Corpo de Bombeiros retomando as buscas, inclusive no Rio Paraná aqui em Três Lagoas e também no Rio Sucuriú. Em relação ao Rio Paraná, gente, esse cabeleireiro que está desaparecido, o Davi, é muito conhecido. Inclusive, aí nas redes sociais, muitas pessoas publicaram, divulgaram a foto do Davi pedindo, né? Que se alguém viu, se alguém sabe do paradeiro dele, para que entre em contato com a família, já que ele é bastante conhecido, né? A outra pessoa que está desaparecida, a gente não sabe quem que é, ainda não foi divulgado aqui o nome, mas a gente vai tentar trazer ainda no RCN Notícias também, de repente, se alguém conhece. No caso do Davi, foi o que o militar do bombeiro disse, né, gente? Existe a possibilidade dele não ter pulado lá da ponte do Rio Paraná, tomara que isso realmente não tenha acontecido, ele teria tido um desentendimento aí com a mãe, talvez, de repente, né, para chamar atenção, espera que seja isso, espera que realmente ele não tenha pulado e não tenha cometido aí o suicídio. A gente não sabe o que de fato levou o Davi a tomar essa atitude, mas a moto dele foi localizada, a carteira, enfim, tomara que os dois estejam vivos, né, gente? Então, a gente vai trazer mais informações no RCN Notícias de hoje, ainda, a respeito das buscas a essas duas pessoas que teriam aí desaparecido, uma no Rio Sucuriú e a outra no Rio Paraná, embora do Rio Paraná não se tenha a confirmação de que o cabeleireiro, né, teria pulado ali no Rio Paraná. Agora são 6 horas e 54 minutos, 6h54, daqui a pouco a gente volta para falar sobre estes e outros assuntos do setor policial. A gente vai falando um pouquinho agora sobre o mês de agosto, viu, gente? Porque Três Lagoas registrou o triplo aí do esperado no acumulado de chuva no mês de agosto. A expectativa para o mês de setembro, segundo meteorologistas, também é alta. A gente vai conferir um pouquinho mais como será o prognóstico de chuvas aí para o próximo mês na reportagem do Flávio Veras. Chuva, muita chuva. O mês de agosto foi atípico em Três Lagoas neste ano, por estar dentro do outono. Geralmente, o mês é marcado por temperaturas amenas e tempo seco. Porém, não foi isso que o Três Lagoense conferiu no período. De acordo com a meteorologia, o mês registrou um acumulado de 70 milímetros de chuvas. Era esperado 21 a 25 milímetros, ou seja, mais que o triplo para o mês de agosto. Já a temperatura mínima ficou em média dos 31 graus e a mínima na casa dos 15 graus. Um alívio para a estudante Bruna Junqueira dos Santos. Tem muita alergia, ainda mais que fica seca, aí as pessoas colocam fogo, aí fica muito ruim. Para o entregador de panfleto, Bruno de Assis, a chuva ajuda a amenizar o calor, já que ele trabalha o dia inteiro nas ruas de Três Lagoas. Bom, como eu trabalho entregando panfleto, na questão de tempo seco, o chato é o calor. É muito quente, sempre andando com garrafinho, tem hora que eu ando com quatro garrafinhas de gelo, porque o calor aqui é aquele calor que age até a pele. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, em Três Lagoas poderá chover 60 milímetros no mês de setembro deste ano. 10 a menos do que ocorreu no mês de agosto. Bruno espera que o mês de setembro seja igual a agosto, apesar de revelar que muita chuva também pode trazer alguns transtornos. Ano passado choveu mais, eu espero que esse ano também chova bastante. Está muito calor, só que o chato é que chove e acaba lagando muita coisa, acaba fazendo muita sujeira. No meu caso, eu limpo a casa, a casa está limpinha, do nada vem a chuva. Aí você quer lavar a roupa e começa a chover, aí suja a casa de novo, aí você já vai falar, não vou limpar mais não. É, tá aí, na verdade aqui em Três Lagoas choveu além do previsto para o mês de agosto, né? A gente tomara que setembro também tenha chuvinha, né? Foi bem atípico mesmo o mês de agosto aqui em Três Lagoas. Agora são 6h57, agora em a pouco nós estávamos falando aí a respeito das buscas, né? Que foram retomadas nesta manhã por parte do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. Duas pessoas teriam desaparecido no Rio Sucuriú e no Rio Paraná neste final de semana. A gente já falou do caso do Davi, que é um cabeleireiro conhecido aqui na cidade. Ele teria ameaçado se jogar lá da ponte sobre o Rio Paraná, teria tido desentendimento com a mãe. A gente já recebeu imagens aí, olha aí, o pessoal do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros retomando as buscas nesta manhã por essas duas pessoas. E um outro que teria desaparecido, gente, no Rio Sucuriú, também no sábado. Ele tem 41 anos, é funcionário da Suzano, de uma empresa de celulose aqui de Três Lagoas, que está desaparecido. A FO, a gente não tem o nome completo, só as iniciais dele aqui. A FO, de 41 anos, funcionário de uma empresa de celulose. Esse que teria desaparecido, sumido aí no Rio Sucuriú no sábado à tarde aqui em Três Lagoas. E o Corpo de Bombeiros já retomou as buscas tanto no Rio Sucuriú quanto no Rio Paraná. Agora são 6h58, a gente continua falando sobre esse caso ainda no RCN Notícias de hoje. 6h58, gente, atenção agora você que está à procura de emprego, é hora da gente trazer as vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira na Casa do Trabalhador. Você que quer começar a semana empregado, enfim, quer mudar de serviço, fique atento às vagas, porque são 163 vagas disponíveis para hoje, viu, gente? Tem vaga de ajudante de carvoaria, 10 vagas. De ajudante de obras, 4 vagas. Analista de recursos humano, apontador de obras, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, 20 vagas, auxiliar de estoque, 4 vagas. Temos vagas ainda para borracheiro, consertador de pneus, cozinheiro em geral, 15 vagas para cozinheiro em geral, eletricista de instalações de veículos. Temos vagas ainda para encanador, encarregado de obras, encarregado do setor de concreto, estoquista, funileiro de veículos, instalador de som, lavador de veículos, mecânico, 10 vagas. Tem mecânico para motor a diesel também, mestre de obras, motorista carreteiro, 10 vagas, motorista de caminhão guincho pesado, motorista de caminhão normal, motorista de ônibus urbano, 5 vagas, oficial de serviços gerais. Temos vagas ainda para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, 10 vagas. Operador de caixa, tem vaga ainda para operador de pá carregadeira, vagas para pedreiro, 10 vagas. Pintor de estrutura metálica, servente de obras, 6 vagas. Torneiro mecânico, trabalhador na agropecuária, vendedor do comércio, varejista, exelador. No total de 163 vagas para esta segunda-feira na casa do trabalhador. Está desempregado? Quer mudar de emprego? Quer ter mais informações? Basta você comparecer na casa do trabalhador que fica na rua Munir Tomé, no centro da cidade. Sete em ponto. Daqui a pouquinho a gente já volta com mais informações. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RCM Notícias 7 horas e 2 minutos, 7 e 2. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, acompanhando o RCN Notícias. Fique à vontade, viu gente, para participar com a gente, para interagir, para comentar os assuntos que estamos abordando aqui no RCN Notícias de hoje. Eu quero agradecer aqui a audiência do Vanderlei Rodrigues, na sintonia da Benedita Mariana Brizola, a Marina Gomes Rosa, a Lúcia Rosa, a Selma Carneira, ela diz, Bom dia, Ana, que fim de semana trágico, né? Deus conforte os familiares e amigos. Verdade, né, Selma? O José André da Silva também na audiência, a Célia Matias também, obrigada, viu, Célia? Bom trabalho para você também. Senuir Cassiano, muito obrigada, viu, Senuir? O Olinto Ferreira, Cris Oliveira Simões, Laudenir Alves da Silva, o Jurandir dos Santos, o Domingos Andrade, o Jurandir diz ainda, Bom dia, Ana, lamentável, né? Tantos acidentes em águas, é verdade, viu, Jurandir? E vai chegando nessa época do ano, época de calor, aí que aumenta os acidentes, né? Quantas mortes, quantos afogamentos, nós já falamos aqui, é que foram registrados no Rio Sucuriu, e parece que as pessoas não aprendem, né? A Edilene Veríssimo da Silva também, o Floresvaldo Quirino, o Emerson Silva, o Francisco Bandeira Carvalho, obrigada, viu, Francisco? A Rose Moreira também na audiência, a Maria Ferrancini também está aqui comigo, a Vanessa Guiar, muito obrigado, a Cristina Rodrigues Machado, o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, né, Tenente? Muito obrigada, viu, pelas informações, pelo auxílio sempre aqui com a nossa equipe, final de semana agitado, aí muito trabalho para o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, e vai chegando essa época do ano, conforme eu disse, final do ano, período de calor, aí que os militares trabalham bastante, né? Tem muito trabalho, cuidado, gente, vai para a beira do rio, é o que o subtenente disse, evite a ingerir bebida alcoólica, use o colete, a gente vê muita imprudência às margens dos rios, aqui em Três Lagoas, principalmente do Sucuriú, e aqui no Jupiá também, no Rio Paraná. Também está aqui na audiência, a Maria Teodoro, muito obrigada, a Josiane Santos, a Noemi Medeiros, bom dia, Noemi, muito obrigada pela audiência, a Fátima Oliveira, também está na sintonia, Vivi Oliveira, o Luiz Benítez, a Darlene Conceição, a Dorcelene Rodrigues, ela diz, bom dia, Ana, estou tão triste com esses acontecimentos, e é de a gente ficar triste mesmo, né, Dorcelina? Imagine a família aí, dessas duas pessoas, tomara que consigam localizar os dois, né? A Lívia Carolina também na audiência, obrigada, viu, Lívia? O Diego Iola, e Irá, viu, também na audiência, né? Iraiola, né? O Rick Ma, também na audiência, o Michel Souza, também está aqui comigo, muito obrigada a todos vocês que estão na audiência, que estão na sintonia, interagindo com a gente, quero agradecer também a audiência do Ricardo Luiz, que está no bairro Quinta da Lagoa, ele diz, bom dia, Ana, bom dia, os ouvintes, tivemos um final de semana agitado, com o desaparecimento de pessoas nas águas dos nossos rios, que são tão traiçoeiros, com redemoinhos, o Ricardo Luiz, do bairro Quinta da Lagoa, e ele diz ainda, olha, iniciou o horário político, né? E os famosos debates que se transformam em ataques pessoais, é pouca proposta para um Brasil melhor. Concordo plenamente, viu, Ricardo? Obrigada pela sua participação, pela audiência, né? Ontem tivemos o primeiro debate entre os candidatos, né? A gente viu o nível do debate. A Leia Santana também na audiência, bom dia, obrigada, viu, ela diz, olha, bom dia, Ana, triste essa situação, que Deus conforte essas famílias, porque não é fácil, verdade, né, Leia? A Eva Cristina também na audiência, bom dia, viu, Eva? Obrigada pela audiência. O Fernando do Centro da Cidade também na audiência, muito obrigada. a Lu da Fazenda Cássia, né, Lu, obrigada pela audiência, viu? A Vilma Neri também, o seu divino Teodoro, passo aqui para mandar um recadinho para a gente, obrigada, viu, seu divino pela audiência, o Ribamar também, enfim, fim, a todos vocês, muito obrigada pela participação, pela interação, fique à vontade para interagir com a gente, e daqui a pouquinho a gente continua lendo os recadinhos que estão chegando aqui pelo Facebook do JP News, pelo Facebook da Cultura e da TVC, também, que é o 999840163, por onde, Antônio Luiz, as pessoas também podem concorrer a 500 reais na próxima sexta-feira, porque continua a promoção PIX Verde Amarelo. Isso mesmo, você não pode perder, se você não fez o cadastro ainda, faça, e se você já fez o cadastro, faz de novo, vale muitas vezes, tá? Isso gera cupons virtuais aí, e, logicamente, as chances são maiores. É só você mandar o seu recado pelo 999840163, e você vai receber um link, você preenche esse cadastro, não se esqueça de colocar a senha aqui do RCN Notícias, que é Rio Piscinas. Pronto, já tá aí feito o cadastro, faça um cadastro aí no seu nome, nome do marido, nome dos filhos, do sobrinho, dos tios, e por aí vai, vale bastante. Sem falar que, comprando nas empresas, participantes aqui da promoção Pix Verde Amarelo, você também tem cupons virtuais, para concorrer aí a mais 500 reais. Ao todo, são 1.200 reais de prêmio pra você, em dinheiro, toda semana, toda sexta-feira. Perde não. Ó, as empresas que estão participando são as seguintes, Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance, Auto Center, Depósito de Gás, Algás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Sol Imóveis, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigás Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3 e Três Lagoas Solar. É a promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Né, Ana? Com certeza, gente. Bora participar. Quem sabe você poderá concorrer a R$ 500,00 na próxima sexta-feira. Sete horas e oito minutos. Lembrando, viu, gente, que a senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscina. Você manda um oi, um bom dia para o WhatsApp da cultura. Você vai receber um link, que vai preencher, vai colocar teu nome, a data de nascimento e a senha Rio Piscinas e você vai estar concorrendo a R$ 500,00. Sete e nove, agora eu estava falando, né, a respeito do primeiro debate, foi realizado ontem, né, todos os candidatos, os mais pontuados, né, na disputa pela presidência da República, participaram. E aí, o que você achou do debate? Gostou? Seu candidato te convenceu, te ajudou a, né, esclarecer um pouco mais? Você que estava na dúvida de quem votar, acha que esse debate foi importante? Outros debates vão acontecer, mas a gente viu o nível aí de alguns candidatos, né, gente? Tem aqueles que têm propostas, realmente, tem aqueles que atacam, mas isso faz parte da democracia, do debate. Debate é isso mesmo, né? É claro que às vezes alguns acabam descendo um pouquinho do salto, mas está valendo. A democracia tem que ser prevalecida, tem que ser respeitada sempre. E por falar, inclusive, em eleições, gente, o eleitor, ele tem uma ferramenta muito importante para denunciar irregularidades nas eleições deste ano, que é o aplicativo Pardal do Tribunal de Justiça. E esse aplicativo, gente, já recebeu várias denúncias, inclusive tem denúncias aqui de Três Lagos. A gente vai acompanhar um pouco mais na reportagem da Tati Simon. Há pouco mais de um mês para as eleições de 2022. O eleitor tem bem nas suas mãos uma importante ferramenta para denunciar supostas irregularidades nas eleições. Trata-se do aplicativo Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral para uso gratuito em smartphones e tablets. O app possibilita aos eleitores denunciarem crimes relacionados à propaganda eleitoral. O aplicativo também funcionou nas eleições de 2020 e por isso já não é mais tão inédito assim em tese. Porque na prática tem muitos eleitores trêslagoenses que desconhecem o aplicativo Pardal. Tayla, é o seguinte, nós estamos fazendo uma reportagem, eu estou vendo que você está com o seu celular na mão, sobre um aplicativo que foi desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. É o aplicativo Pardal. Já ouviu falar nele? Não. Não conheço? Não, nunca. É um aplicativo que você pode fazer denúncias de algum crime eleitoral. Você viu ali alguma irregularidade de algum candidato e você vai lá e denuncia. O que você acha disso? Legal, bom, né? É muito bom. Você está sempre atenta ali ao que os candidatos estão fazendo para também olhar e falar opa, isso é irregular. Às vezes a gente dá uma olhada e a gente fica sabendo das coisas também, né? Você denunciaria se você soubesse? Denunciaria e eu denunciaria. Ô, Lucas, e você? Conhece esse aplicativo? Já ouviu falar? Eu não, eu sou desinformado de tudo. Tem interesse em baixar ele no seu celular? Pior que não. Não baixaria? Eu não, eu não ligo para essas coisas não. Denunciaria se visse alguma irregularidade? Ah, denuncia não, mas comentaria que a minha mulher faria isso daí. Eu não ligo para essas coisas não, não estou nem aí. Deixa passar? Eu deixaria. A senhora já ouviu falar no aplicativo pardal desenvolvido pela justiça eleitoral? Não. Não conhece o aplicativo? Não. É um aplicativo que é possível a senhora fazer denúncias de crimes eleitorais, sabia? Entendi, mas não sabia mesmo. Não a senhora acha interessante ter esse tipo de canal para o eleitor fazer a denúncia? Olha, é muito, assim, deu uma expectativa melhor, né? Porque hoje em dia a política é difícil de confiar, né? Por aquilo que a gente escuta, né? A senhora já ouviu falar no aplicativo pardal para a gente poder mandar denúncias de crimes eleitorais? Não. Não conhece? Não. Mas a senhora, se a senhora flagrar algum crime eleitoral, a senhora denunciaria? Não. Por quê? Ah, eu não gosto. Eu sou mais na minha. Eu não torço por time nenhum de política, de nem política, não sou política. Eu só torço por Jesus e pronto, acabou. Além de irregularidades na propaganda, é possível denunciar outras práticas proibidas pela legislação eleitoral, como a compra de votos, o abuso de poder econômico e também abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação social. Só que a apuração de todas essas irregularidades compete ao Ministério Público Eleitoral. De acordo com o Tribunal Regional de Mato Grosso do Sul, entre 16 e 26 de agosto, 39 denúncias foram registradas pelo aplicativo no Estado. Um suposto caso envolve três lagoas. No entanto, o TRE não divulgou detalhes se as denúncias envolvem partidos ou candidatos. De acordo com os dados, foram recebidas 39 denúncias, todas por propaganda irregular. Foram 27 em Campo Grande, três em Corumbá, duas em Dourados e uma nos municípios de Três Lagoas, Coronel Sapucaia, Itaquiraí, Cidrolândia, Ponta Porã, Ivinhema e Miranda. Para baixar o app, o eleitor precisa entrar na loja virtual do seu celular, baixá-lo e aceitar os termos. Em seguida, selecionar em Entrar e fazer uma denúncia. Depois é só escolher a opção Propaganda Irregular ou Outras Irregularidades Eleitorais e preencher o formulário. Por lá, os eleitores também podem enviar vídeos e fotos pelo aplicativo. Caso a denúncia não esteja relacionada à propaganda eleitoral, o próprio aplicativo vai direcionar alternativas para o registro. O Tribunal Superior Eleitoral informou que já recebeu mais de 1.300 denúncias de propaganda eleitoral irregular em todo o país. As supostas ocorrências foram enviadas justamente pelo aplicativo Pardal. Tá aí, gente, uma ferramenta importante. Se você tem denúncia fundamentada, você deve acessar esse aplicativo, fazer a sua denúncia, você pode procurar direto também o Ministério Público Eleitoral. O promotor já orientou que é importante que as denúncias tenham fundamento, que não sejam denúncias infundadas, mas é um aplicativo importante que você pode registrar a sua denúncia. Agora são sete e quinze, sete horas e quinze minutos. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações aí a respeito desses desaparecimentos no Rio Sucuriú e Paraná. Daqui a pouquinho o Rodrigo Lucas traz informações ao vivo para a gente direto do JUPIÁ, porque agora a gente vai falando sobre vacinação. Um outro dado preocupante, gente, porque infelizmente muitas crianças ainda não tomaram a vacina contra a paralisia infantil, ou a vacina da poliomilite. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Humberta Zambuja, que é a coordenadora do setor de imunização. Humberta, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês nessa manhã agradável de segunda para a gente estar falando sobre a campanha de vacinação. Pois é, Humberta. O que acontece agora também a vacina, a gotinha, tradicional gotinha, que é tão simples, né, que os pais sempre levaram os seus filhos para tomar. O que acontece que esse ano os pais não estão levando os filhos, Humberta? É que, na verdade, Ana, desde 2015 nós não temos no Brasil uma campanha exclusiva de poliomilite, né, a campanha da gotinha. Então, eu acredito que a população esqueceu, né, dessa campanha, deste assunto. O que nós vínhamos tendo anualmente era a campanha de atualização do cartão vacinal. Então, o que acontecia? A pessoa chegava lá na unidade, né, no dia da campanha, o cartãozinho estava em dia, a gente falava parabéns e a pessoa não tomava, né, a criança não tomava a gotinha, porque estava em dia. E esse ano, a política, né, governamental para a vacinação foi voltar a, mesmo que esteja tudo em dia, voltar a tomar a gotinha. Então, acho que as pessoas esqueceram. Eles falaram, ah, não, nem vou levar, porque chega lá, está tudo ok, vocês não vão fazer nada. Só que esse ano voltou. Então, mesmo que esteja tudo em dia, nós temos que fazer a gotinha só, que é a campanha exclusiva de polio, né? Então, uma meta que o Ministério nos coloca, que é de 95%, até agora o município está aí com uma cobertura de 35%. Quantas crianças têm que ser vacinadas contra a paralisia, Humberto? Em torno de 7 mil crianças, Ana. Até agora, nós vacinamos 2 mil. Então, nós estamos aí com déficit no município de 5 mil crianças para serem vacinadas com a vacina da polimielite, né, entre 1 a 4 anos, até agora, o dia 9 de setembro. Bom, e existe a possibilidade de prorrogar essa campanha, Humberto? Nós acreditamos que sim, Ana, porque quando você pega, né, a cobertura do Brasil como um todo, o Brasil não está ainda nem em 30%. O Brasil inteiro está baixa a vacina contra a paralisia? É para ser 95% e está em torno de, né, menos de 30% até agora. Então, a gente acredita que pode ser que prorroguem. Então, aquelas pessoas que ainda não conseguiram levar o seu bebê menor de 4 anos, né, de 1 a 4 anos, vai ter oportunidade de estar levando. Mas não pode deixar de levar, porque a gente não pode permitir que a polimielite reintroduza no Brasil, sendo que a vacina está aí, gratuita e disponível em todas as unidades. É verdade. A gente sabe, né, Humberto? Quem conhece pessoa que já teve paralisia infantil sabe das consequências. É claro que no Brasil, há quanto tempo não se registra casos. Mas é por isso mesmo que tem que tomar a vacina para que isso não volte, né, Humberto? Exatamente, Ana. Você vê, o último caso no Brasil foi em 1994. Depois disso, nós não tivemos mais casos de polio, né? Tanto que ela é considerada erradicada. Só que ela está rondando, né? O vírus da polimielite está rondando aí o mundo. Ela é uma doença endêmica em regiões como, por exemplo, o país como o Paquistão, o Afeganistão. Ela está lá presente, né? Porque as equipes de imunização não conseguem penetrar, não conseguem adentrar no interior do país por conta da guerra civil daquele território. Mas o que a gente está percebendo? Que o vírus está ganhando o mundo. Israel, que é uma nação, né, que foi ponta e foi vanguarda na vacinação contra o Covid, já registrou este ano um caso positivo de polimielite. Nos Estados Unidos e Nova Iorque também teve um caso em um adulto. E também foi encontrado o vírus da poli-sevagem no esgoto de Londres. Quer dizer que o vírus está rondando o mundo. Então, a gente não pode permitir que ele reintroduza aqui no Brasil. E a única forma, por isso mesmo as autoridades sanitárias estão preocupadas e voltou a campanha de polio aqui. Então, a única forma de nós realmente fazermos uma barreira sanitária para impedir que o vírus retorne é a vacinação. E por isso a Gotinha retornou este ano aí a todo vapor. Humberto, você acredita que após a pandemia, após a Covid, em que, enfim, gerou toda uma polêmica em torno da vacina contra a Covid, fez com que outras vacinas também tivessem essa baixa procura, enfim, muita fake news, muita desinformação a respeito dessa vacina. Você acha que após essa questão da Covid foi com que se reduziu o número de pessoas procurando para vacinar? Sim, Ana. As vacinas do calendário nacional, elas são vacinas já consagradas, que estão aí há mais de 30 anos protegendo crianças e adultos no Brasil e no mundo contra as doenças imunopreveníveis, aquelas doenças para as quais existem as vacinas. Então, já são vacinas consagradas. Até 2019, a nossa cobertura no município para as crianças menores de 2 anos era mais de 100%. Nós tínhamos ali aquela cultura já de levar o bebê, de colocar em dia, de estar levando a criança para vacinar. Após a pandemia, o que aconteceu? As pessoas sumiram, as pessoas desapareceram. Foram 2 anos aí, que é uma lacuna, parece que aconteceu no mundo. E no Brasil não foi diferente. As pessoas desapareceram, as crianças sumiram, as gestantes sumiram, as puérperas desapareceram, né? Por conta da cultura do fique em casa. As crianças não deixaram de nascer, mas elas ficaram em casa, elas sumiram. Então, os números caíram lá embaixo. Então, a gente vinha com uma média de 120% de cobertura vacinal para as vacinas de rotina. O que que aconteceu? 2019 vinha bem. 2020 caiu para 70%. 2021, 76%. Hoje, 2022 até agora, nós estamos aí com sofríveis 80%. Então, a gente está percebendo que as pessoas perderam aí a cultura de se vacinar, elas desapareceram. Além de que a vacina do Covid é uma vacina nova, que está aí ainda em produção há pouco tempo, dois anos é muito recente, quando você fala em histórico de vacina, dois anos é um período muito curto. Então, o que que acontece? É uma vacina que não... Quando ela começou, ela não era registrada ainda, não era regulamentada. Então, as pessoas ficaram assustadas, né? Mas, ao mesmo tempo, nós nos sentimos obrigados a tomar porque era a nossa única chance de não morrer de Covid naquela época. Então, a gente teve que aderir. Muitas vezes, as pessoas aderiram sem querer, sem gostar da ideia, mas aderiram. Só que as vacinas da rotina, elas já são consagradas, né? Para você ver, a vacina da varíola, por exemplo, ela foi a primeira vacina a ser produzida no mundo. A varíola foi erradicada no mundo na década de 80. Então, desde lá, nós nem utilizamos mais a vacina da varíola. Quer dizer, já é um histórico consagrado que nós temos. Então, a gente tem que retomar a nossa confiança no sistema vacinal e entender que as vacinas estão aí para nos proteger, proteger a nossa criança. E quando a gente fala da poliomielite em específico, ela é uma doença incapacitante para o resto da vida. Vai morrer de polio? Provavelmente não vai morrer de polio, mas vai se tornar aí um adulto, com sequelas graves. Não só pela questão da paralisia dos membros inferiores, das pernas, mas ela pode subir também e vir a dar uma paralisia dos músculos respiratórios. E a pessoa pode sim morrer por falta de respirar. Então, ela é uma doença grave, incapacitante, que for erradicada. Só que nós não podemos permitir que ela voltar. E qual é a nossa única arma? A vacinação. A gotinha. Duas gotinhas que podem salvar uma vida. Tão simples. E o que vocês pretendem fazer, Humberto, para poder conseguir atingir essa meta, atingir esse público? A gente não pode desistir, né? Nós temos que lutar sempre. Então, além de contar com todo o apoio da mídia, da nossa imprensa, que é uma imprensa séria, que leva a notícia, a informação correta para combater as fake news, além disso, nós estamos, né? Divulgando no site da Prefeitura e também nós estamos, já fomos, Ana, já fomos antes do dia 20, que foi o dia D, nas duas semanas anteriores, nós fomos nas unidades escolares do município. E agora nós estaremos retornando nas unidades escolares, tanto ali, né? Nas seis, como também nas escolas do município, onde tem crianças menores de cinco anos. Nós estaremos indo fazer a gotinha. Então, a gente pede, primeiro, a permeabilidade da educação para nos receber, porque são grandes parceiros, a Secretaria da Educação é parceira nossa. Então, a gente pede aos diretores a permeabilidade para a nossa equipe entrar na unidade escolar. E também pedimos a adesão da família para quem envia o cartão de vacina da criança, que é a forma que a gente entende que eles estão autorizando a vacinação. Nós não vamos fazer nada obrigatório, tá? Não existe esse negócio de obrigatório. Nós não vamos pôr nada goela abaixo. É importante que o pai, que o responsável pela criança, ele autorize a vacinação com a gotinha. E para isso, o que ele precisa fazer? Enviar a caderneta de vacina para que a gente possa vacinar o bebê com a polio e ver se existe alguma vacina em atraso. Nós vamos, então, mandar um bilhetinho, né? Dizendo, ó, tá em atraso, procura uma unidade. Então, nós não faremos vacina injetável nas unidades escolares. Gente, tão simples, né? A gente vê os funcionários indo atrás, tendo que ir à escola para vacinar as crianças, né? Deveria ser o contrário, né? Os pais que deveriam procurar as unidades de saúde para proteger o teu filho. Se você ama teu filho, faça isso, leva a criança numa unidade de saúde. Todas as unidades têm a vacina, Humberta? Todas. E agora, com o programa Vacina Mais, Ana, as unidades estão vacinando das sete da manhã, que é o horário que abre a unidade de saúde, né? A sala de vacina abre às sete até às dezenove horas. E até às sete da noite, né? Então, oportunidade para vacinar tensa, levar o bebê. Não tem desculpa, né, Humberto? Exatamente. E até o sábado também teve o pessoal do Rotary também. O Rotary criou um parceiro aí dessa campanha. O pessoal esteve percorrendo os bairros da cidade também, né, Humberto? Sim, eles percorreram bairros, eles foram no shopping, fizeram a panfletagem. Então, a gente agradece muito aí ao Rotary que está nos auxiliando. A gente sabe que o Rotary Internacional, ele é um grande parceiro no combate à polio no mundo. E o Rotary aqui do município está, sim, né, nos ajudando, né? O Rotary Costa Leste tem panfletado, tem ido nas casas, tem nos ajudado. Foi no sábado, no dia da campanha. Então, nos ajudado aí a fazer essa propaganda. Porque tem gente, Ana, que está dizendo que não sabia que estava tendo campanha de vacinação contra a polio. Então, a gente precisa da mídia nos ajudando, o Rotary está nos ajudando a levar essa informação, essa divulgação. Mas é importante que a população venha a aderir e, principalmente, que libere, né, a carteirinha para a criança ser vacinada. É, gente, está aí, mães, né, às vezes, se você trabalha, não tem tempo, enfim, é só mandar a cadeneta, né, para a escola, na mochila do filho ali, com autorização, para que teu filho possa tomar a vacina na própria escola. É gotinha, gente, não vai ter reação nenhuma, né, Humberta? Não tem esse problema, não é a vacina contra a Covid que gerou toda essa polêmica, é uma vacina tão importante para as crianças e as unidades funcionam também no horário do almoço, né, Humberta? Sim, é das 7h às 19h direto, não fecha para o almoço, exatamente. Quanta facilidade, né? Então, nós não levaremos injetáveis na escola, vai ser só a mesma gotinha. A única contraindicação, Ana, para não tomar a mesma vacina da gotinha se tiver com febre ou com vômito, mas essa criança também nem vai para a escola, né? Com febre, vômito e diarreia não pode ir para a escola. É a única contraindicação para não tomar. Fora isso, não tem contraindicação, não tem problema, não tem evento adverso. Nós só vamos fazer na criança a partir de um ano, ela já tomou as três doses iniciais da vacina injetável, então não tem risco de ter evento adverso nenhum. É só levar o bebê de um a quatro anos com a carteirinha para que a gente possa vacinar. E a escola vai estar divulgando a data, né? Para que a família leve a carteirinha. Então não vai ser nada assim surpresa, vai ser tudo com agendamento, com cronograma anteriormente divulgado. As demais vacinas também continuam sendo disponibilizadas? Sim, todas as vacinas estão tendo, não está tendo falta, estão disponíveis na unidade. Então se tiver com algum atraso, vai o bilhetinho para que a família procure a unidade para atualizar aí o que estiver precisando. Que bom, diferente de outros locais que a gente vê falta de vacina em Três Lagoas, não falta vacina, pelo contrário, falta o paciente lá para tomar a vacina, né? Obrigada, viu, Humberto, pela sua presença. Eu que agradeço, Ana, e uma boa semana para nós, né? Tá aí, gente, a coordenadora do setor de imunização falando da campanha de vacinação contra paralisia infantil, a vacina da polio, atenção, pais, mães, leve teu filho para vacinar, para tomar a gotinha. É tão simples, tão fácil, dê autorização, dê o cartãozinho para criar a criança leve para a escola para tomar essa vacina. É importante, gente, a campanha está aí, vai até o dia 7 agora só de setembro, tá bom? 7 e 28 agora, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil. No ano da Copa, o grupo RCN marca mais um golaço de promoção. promoção tem que ser de amarelo, verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigás Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. RCN Notícias. Agora às 7 horas e 31 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar agora para você de uma empresa que está aqui em Três Lagoas há 23 anos, realizando sonhos, isso mesmo, e trazendo sempre soluções de qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Eu estou falando da Vidro Box, que para quem leva a qualidade a sério tem que ir até a Vidro Box, que tem um atendimento personalizado, tem produtos inteligentes, exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. A Vidro Box tem o box para o seu banheiro, tem espelhos, olha, muita coisa legal para você incrementar e decorar a sua casa, tá? Procure a Vidro Box na João Carrato mil e quarenta, o telefone é o três cinco dois um quatro zero quatro dois. Vidro Box é para quem leva a qualidade a sério. Certo, Ana? Certo, Antônio Luiz, a gente super indica a Vidro Box. Sete e trinta e dois agora, sete horas e trinta e dois minutos, agarinha nós falamos aí sobre a vacinação, né, da polio. Eu quero agradecer a Francinete Lima. Ela diz, olha, Ana, ainda bem que as vacinas são de graça, né? Mesmo assim, as pessoas não levam as crianças para vacinar. Gente, se vocês amam os seus filhos, levam os filhos para vacinar. Vacina é saúde. Obrigada, viu, Francinete, pela tua participação, é isso mesmo, né? A Tamara Barreto, também na audiência. Ah, ainda sobre a vacina, eu só quero agradecer aqui o Tenente Cândido, também, do Corpo de Bombeiros, porque ele faz parte do Rotary Clube de Três Lagoas, né? E o Tenente Cândido, também, ele está falando da ação que o Rotary fez aqui em Três Lagoas, ele diz, olha, no último sábado, o Rotary Clube Costa Leste de Três Lagoas, realizou panfletagem no Shopping de Três Lagoas, foram distribuídos mais de 1.200 panfletos informativos sobre a poliomilite, né? Ele diz, olha, nós da Costa Leste somos parceiros da Secretaria Municipal de Saúde no setor de imunização. É, realmente, obrigada, viu, Tenente Cândido, parabéns aí, o Rotary, né, por esse trabalho que tem feito sempre na tentativa de ajudar aí as crianças serem imunizadas contra a paralisia infantil. Eu quero agradecer também a audiência da Tamara Barreto, ela diz, bom dia, Ana Cristina e toda a equipe, que notícias tristes, né, para esses familiares e amigos. Sobre o debate, deveriam passar para a população coisas boas para nos ajudar, mas, infelizmente, a realidade é outra. Obrigada, viu, Tamara, pela tua participação. Quero agradecer aqui também a audiência da Divina de Jesus, muito obrigada pela sintonia. Olha, para participar da promoção Pix Verde Amarelo, para concorrer a 500 reais, tem que mandar um oi, um bom dia para o WhatsApp da Cultura, o 99984-0163, aí sim você coloca a senha Rio Piscinas, tá, Divina? É pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. A Graça Pereira também na audiência, a Nadine do Renan também, muito obrigada pela participação. Vamos com o Rodrigo Lucas, às 7h34, 7h34min, o Rodrigo Lucas está no bairro Jupiá, aqui em Três Lagoas, e chega com mais informações para a gente sobre as buscas que foram retomadas no Rio Paraná, no Rio Sucuriú, aqui em Três Lagoas. Nós abrimos o jornal falando que, neste final de semana, duas pessoas teriam desaparecido, um homem de 41 anos, funcionário de uma empresa de celulose, teria caído de uma embarcação no Rio Sucuriú, ele estava com mais duas pessoas, as outras duas pessoas teriam conseguido se salvar, e por enquanto, esse homem de 41 anos ainda não foi localizado. E no Rio Paraná, nós tivemos aí o caso desse cabeleireiro, que também teria ameaçado se jogar aí no Rio, ele teria, enfim, discutido com a mãe e teria feito essa ameaça. Rodrigo Lucas, como que estão as buscas agora nesta manhã de segunda-feira? Mais uma vez, bom dia pra você. Pois é, Ana, mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias, notícias trágicas que infelizmente a gente não gostaria de estar trazendo aqui no RCN Notícias, mas infelizmente a gente tem que passar e retransmitir a você que está acompanhando a gente pela TVC e a você que acompanha a gente pela Cultura FM 106,5. Pois é, desde sábado então a guarnição do 5º Grupamento de Bombeiros Militar aqui de Três Lagoas está realizando as buscas, nós estamos aqui às margens do Rio Paraná, a equipe do 5º Grupamento de Bombeiros Militar já passou por aqui pelo bairro Jupiá realizando as buscas desse possível afogamento, esse afogamento pra você que está chegando agora que aconteceu no sábado à noite, inclusive os familiares acabaram ligando no Corpo de Bombeiros informando que encontraram a moto da vítima as margens aqui do Rio Paraná onde nós estamos e outro lugar encontraram então a carteira e alguns pertences porém não encontraram a vítima que supostamente ela teria então entrado no Rio após realizar as buscas e as margens do Rio então na manhã de ontem nada foi encontrado hoje pela manhã o Corpo de Bombeiros retornou às buscas nesse ponto onde nós estamos aqui um ponto onde tem uns quiosques aqui o pessoal tinha um pessoal por aqui não quis falar com a gente mas está todo mundo chocado com essa notícia com essa informação nessa manhã de segunda-feira que pegou realmente os moradores aqui de surpresa afinal era um morador muito conhecido ele que era cabeleireiro aqui no Jupiá tinha um cabeleireiro aqui juntamente com outro rapaz e a notícia pegou todo mundo de surpresa nós conversamos para você que está chegando agora novamente só refrisando nós conversamos há pouco com o subtenente Alfonso do 5º Grupamento de Bombeiros Militar aqui da cidade de Três Lagos que nos informou que as buscas elas foram retomadas estão acontecendo nesse trecho onde nós estamos nós não conseguimos avistar aqui o corpo de bombeiros mas de acordo com eles eles estão aqui no Rio Paraná estão realizando essas buscas as buscas vão continuar acontecendo durante toda essa manhã e também tarde desta segunda-feira até que o possível corpo seja encontrado eles trabalham com a hipótese de que se tudo se concretizar como o corpo de bombeiros mesmo deu essa hipótese para a gente logo pela manhã quando a gente entrou aqui no primeiro link no RCN Notícias esse rapaz possivelmente ele não tenha entrado no Rio ele teve uma discussão com a mãe dele ali isso é fato a gente já sabe a gente tem essa informação o próprio corpo de bombeiros passou essa informação para a gente eles trabalham com a hipótese de que ele não esteja então no Rio Paraná é uma notícia que os familiares nesse momento esperam e desejam receber até porque o corpo dele ainda não foi encontrado então os bombeiros trabalham com a hipótese de que seja um possível afogamento já no outro caso como nós trouxemos aqui logo pela manhã aí sim os bombeiros trabalham com a hipótese de que seja realmente um afogamento até porque o corpo está desaparecido e há realmente a informação de que a terceira pessoa que caiu do bote que caiu ali onde eles estavam caiu no Rio e aí desapareceu então aí sim nesse caso eles estão trabalhando com a hipótese de que seja afogamento efetivo nós estamos apurando essas informações claro que nós estamos acompanhando as buscas também vamos trazer todas essas informações para você ao longo da nossa programação aqui na TVC e também aqui na Rádio Cultura infelizmente essas duas notícias essas trágicas notícias que nós temos que passar a você nessa manhã de segunda-feira não queríamos estar aqui falando sobre esses casos esses assuntos mas infelizmente a gente tem que passar essas notícias essas informações trágicas a você que acompanha a gente aqui na TVC e também que acompanha a gente na Cultura FM nesse segundo caso ainda há uma possível esperança por parte da família porque a informação que tem novamente volto a dizer ele teria a informação de que ele teria entrado no Rio mas os bombeiros realizaram buscas no sábado ontem também aqui e não conseguiram encontrar e a informação que nós temos é que nesse local onde ele teria entrado no Rio aqui no Rio Paraná é um local raso possivelmente para realizar essas buscas então os bombeiros realizaram essas buscas e não conseguiram encontrar o corpo que traz uma certa esperança para os familiares que ainda esperam receber informações boas nesse caso aí desse rapaz que acabou possivelmente entrando no Rio Paraná Ana eu volto com você e claro que qualquer informação qualquer outra nova notícia que nós tivermos claro que nós vamos entrar durante a grade de programação aqui para trazer essas informações a vocês Ana eu volto com você ao estúdio tá certo Rodrigo muito obrigada pela tua participação nós vamos continuar então acompanhando esses dois casos aí conforme o Rodrigo explicou bem no caso desse trabalhador de uma empresa de celulose de 41 anos ele caiu realmente de uma embarcação no sábado está desaparecido agora nesse outro caso existe a expectativa de que esse cabeleireiro não tenha pulado da ponte aí no Rio Paraná mais informações vocês vão acompanhar aqui na programação da TVC na programação da Cultura FM no portal de notícias RCN67 assim que tivermos mais informações a gente traz detalhes para vocês 7 horas e 41 minutos agora 7 horas e 41 minutos a juntar e descartar os materiais e resíduos que possam servir de criadores propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti que é o transmissor da dengue da chikungunya e da zika vírus e também do flebótamo que transmite a leishmaniose bem como os escorpiões a campanha acontecerá por etapas em micro áreas inicialmente os agentes de controle de endemias estarão indo às residências dos bairros informando os moradores sobre o mutirão já avisando sobre o prazo e os locais que as caçambas estarão disponíveis para o despejo dos materiais o objetivo do mutirão de limpeza é unir forças com a população na tentativa de erradicar ao máximo a proliferação desses insetos reduzindo o número de casos de pessoas com dengue com leishmaniose com chikungunya também com zika vírus e claro de acidentes com animais peçonhentos como os escorpiões o coordenador do setor de endemias o Alcides Ferreira ele destaca que o serviço de limpeza do quintal é de responsabilidade do morador assim como a condução do material retirado até a caçamba porém gente só deve ser depositados o tipo de resíduo classificado como possível criadouro tá então Alcides explica que o cidadão terá esse auxílio tendo um local apropriado para descartar tudo o que pode ser propício a proliferação do inseto serão aceitos na caçamba atenção gente pneus velhos embalagens e recipientes plásticos vasos pias tanques caixa d'água garrafas vidros madeiras e troncos secos inservíveis e entulhos que possam abrigar escorpiões o que não deve gente ser descartado aí nas caçambas de acordo com o coordenador não serão aceitos aí nas caçambas galhadas e folhagens de podas recentes de árvores móveis lixo doméstico entre outros esses materiais devem ser destinados ao buracão do jupiá e o lixo comum depositado aí para a coleta de lixo o primeiro bairro gente que está recebendo esse mutirão de limpeza que começa nesta semana é o bairro Vila Aro e toda a região ali do Vila Aro tá onde vai iniciar esse cronograma com o mutirão o setor de endemias conta com a parceria da Secretaria de Infraestrutura e também com o Departamento de Obras e Serviços que é o responsável pela colocação e retirada das caçambas nos bairros selecionados então hoje tem início esse mutirão de limpeza aqui em Três Lagoas nesta semana iniciando esse mutirão no bairro Vila Nova e vai percorrer os demais bairros da cidade sete horas e quarenta e quatro minutos sete e quarenta e quatro a gente volta a falar sobre eleição gente porque o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o eleitor deverá entregar o celular ao mesário antes de entrar na cabine de votação mesmo que esteja desligado a reportagem é do Flávio Veras por unanimidade os ministros decidiram que quem estiver com o celular deverá deixá-lo com o mesário junto com o documento de identificação antes de votar o eleitor não vai poder entrar na cabine com o celular no bolso e nem mesmo se estiver desligado a proibição já tinha sido discutida na última quarta-feira em uma reunião do presidente do TSE ministro Alexandre de Moraes com os comandantes das polícias militar de todo o país na quinta o ministro disse que a decisão é para garantir o sigilo do voto e evitar qualquer tipo de pressão sobre o eleitor ontem tivemos aqui reunião no Tribunal Superior Eleitoral com os 27 comandos das polícias militares de todos os estados e do Distrito Federal e vários colocaram na verdade há uma unanimidade nessa questão dos celulares e vários colocaram do ponto de vista do seu estado as preocupações a preocupação da coação no exercício do voto ou seja milícias exigindo que a pessoa vá com o seu lado e grave nem te dá uma foto grave todo o procedimento até o confirmar para que mostre depois que votou naquele candidato determinado indicado por determinada milícia a questão da corrupção o eleitor não está sendo coagido mas se ofereceu uma vantagem e se pretende que ele comprove para receber a vantagem comprove com aquela com aquele vídeo filmando a confirmação caso o eleitor se recuse a entregar o celular o mesário poderá acionar o juiz eleitoral que também poderá chamar a polícia militar os ministros reforçar a informação que quem desrespeitar a proibição estará cometendo um crime eleitoral para o ministro do supremo tribunal federal e integrante do TSE Ricardo Lewandowski o momento polarizado em que o país vive exige medidas mais severas no processo eleitoral se num momento determinado em que os ânimos não estavam tão exaltados e o país não estava tão polarizado a nossa resolução se permitiu estabelecer uma certa flexibilidade nesta questão o momento agora exige que nós tenhamos uma posição bem firme e emitamos uma orientação muito clara a todas as autoridades eleitorais nas ruas de Três Lagoas a determinação do TSE divide opiniões por exemplo o taxista Marcio de Souza não se sente a vontade de ter que deixar o celular antes de votar eu sou contra eu gostaria de entrar com o celular mas na verdade você poderia entrar com o celular mas você não poderia estar com ele na mão e também com ele desligado agora você não pode nem estar com ele desligado estar com ele desligado eu sou totalmente contra por que que o senhor é contra? é porque eu tenho medo da fraude nas urnas eu tenho medo eu acho que ainda existe e pode acontecer já o também taxista o tio de Silva afirmou que essa será uma ferramenta a mais para evitar a compra de votos você pode comprar o meu voto daí eu chegar até tirar uma foto e te mandar que eu votei para você então para evitar essas pequenas problemas eu acho que é favorável sim não custa você deixar ele 10 minutos lá dentro do seu carro mesmo ele desligado o senhor é a favor de deixar ele ali na hora da entrada? se você está desligado deixa no carro não precisa se carregar no bolso só para fazer peso importante né gente porque a gente viu na outra eleição pessoas fazendo selfie na cabine de votação não dá né gente a hora de votar é um momento ali sagrado tem que ter cautela não tem que levar celular não vai lá já leve anotado se você não consegue decorar faz a colinha com o número do teu candidato sabe evite levar celular e esse ano não vai poder entrar nem mesmo com o celular desligado 7h48 agora daqui a pouquinho a gente volta com mais informações apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você vidrobox rua João Carrato 1040 construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mansini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente no ano da copa o grupo RCM marca mais um golaço de promoção fixe verde e amarelo verde dinheirinho amarelo canarinho compre nas empresas participantes preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão atendimento multisodas depósito de gás avenida ótica especializada sete pharma digimac pj performance auto center depósito de gás ao gás postos br nikkei para ti trilhas da amazônia tuareg seguros alto oeste chevrolet consórcios wca ferragens rio piscinas três lagoas rkm máquinas ótica bambu brasil autopeças mercenova refrigás refrigeração campos imobiliária loja essencial elétrica 3 mais um golaço de promoção do grupo rcn rcn notícias 7h51 agora 7h51min e o segundo batalhão da polícia militar de três lagoas a gente completou 32 anos de fundação é isso mesmo o repórter rodrigo lucas preparou uma reportagem para a gente falando aí da criação da fundação do segundo batalhão da polícia militar o segundo batalhão de polícia militar de três lagoas realizou na sexta-feira uma solenidade em referência ao 32º aniversário de implementação o evento que ficou paralisado por dois anos por conta da pandemia e voltou a ser realizado este ano na sede do batalhão reuniu diversas autoridades civis militares e familiares de acordo com o comandante do comando de policiamento de área 2 tenente coronel Gil Alexandre além de relembrar a história do batalhão o evento teve o intuito de resgatar a hierarquia e a disciplina mostrando os valores e conceitos mantidos e passados de geração em geração é realmente um momento festivo para o 2º batalhão 32º ano de idade que tem essa unidade de polícia militar há tempos que a gente quer resgatar essa situação da hierarquia da disciplina os destinos de tropa e nós não estávamos podendo por conta da pandemia e agora encerrando nós estamos fazendo um evento como esse é muita alegria a gente receber além disso aqueles antigos os veteranos que muito fizeram pela cidade de Três Lagoas fizeram pelo 2º batalhão 32 anos de história por aqui passaram diversos profissionais de segurança pública que hoje também foram homenageados como forma de agradecimento aos serviços prestados à sociedade o senhor Luiz Henrique é um dos veteranos ingressou na polícia do Mato Grosso do Sul em 1976 e foi um dos homenageados com o diploma de reconhecimento aos trabalhos prestados pelo batalhão para ele ser lembrado e condecorado nessa data especial é uma grande alegria muita felicidade a gente acaba relembrando os tempos que a gente passou mais de 30 anos nas fileiras do batalhão servindo na região não serviu só aqui na cidade de Três Lagoas mas serviu em Brasilândia na antiga Chavantina Santa Rita do Pardo hoje então para nós é um prazer enorme se lembrar nessa época nessa data e o policial ele é policial sempre apesar de ter saído para a reserva mas continua com aquele espírito aquela garra do policial a gente entra na polícia e aquilo incorpora na gente a gente acaba morrendo polícia então a gente é feliz pela profissão que escolhemos de acordo com o comandante do segundo batalhão de polícia militar tenente colonel Marcos do Nascimento nestes 32 anos de existência vários projetos já foram realizados em parceria com a população e hoje além do trabalho ostensivo de policiamento o batalhão conta com várias parcerias com o poder público com o intuito de realizar uma aproximação ainda maior entre a população e o batalhão hoje nós temos um efetivo de 196 policiais divididos nessas cidades e divididos em várias modalidades de policiamento para melhor atender o batalhão desempenha diversas funções aqui né além do policiamento ostensivo exatamente no policiamento ostensivo temos a rádio patrulha temos a força tática temos ainda o canil e desenvolvemos programas como o programa mulher segura desenvolvemos o programa patrulha milim para fazer a parte também de prevenção mulher segura muito importante pós o crime porque também é visitada aquela vítima para fazer o acompanhamento de que se as ações estão sendo realmente eficazes numa parceria com a secretaria de ação social e essa parceria ela é importante também né essa junção do poder público com a polícia militar também trazendo mais segurança para a população com esses projetos que estão acontecendo aqui então todos os projetos que nós desempenhamos eles têm o foco para funcionar na verdade só mesmo com o apoio da população só mesmo com a população estando conosco acreditando no nosso empenho no nosso trabalho acreditando na nossa polícia militar só assim nós temos sucesso grande é esse a patrulha mirim com tanta representatividade tantas crianças querendo participar mulher segura ali também com muita demanda mas com as pessoas procurando ou seja se ela procura é porque ela confia 7h55 agora 7h55 daqui a pouquinho gente depois do RCN Notícias pela TVC tem o programa CBN Campo Grande nós vamos saber agora dos destaques do programa de hoje Olá hoje no CBN Campo Grande você vai saber todos os detalhes da participação de Mato Grosso do Sul no Rali dos Sertões que chega hoje na capital e vamos acompanhar também uma reportagem sobre acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que alegam censura ao curso de jornalismo sites utilizados em disciplinas estão fora do ar nesta segunda-feira às 9h tem entrevista com o Rony Vagenberg ele é diretor de marketing da Energiza vamos conversar sobre o sistema de energia solar por assinatura tudo isso e muito mais a partir das 8h da manhã obrigada Bruno 7h56 agora gente uma turma de alunos do antigo colégio 2 de julho hoje escola Afonso Pena se reuniram aí 48 anos após deixarem o banco escolar um momento que gerou emoção e alegria a reportagem é do Flávio Veras qual adulto não se lembra com carinho e nostalgia do tempo da escola para muitos essa foi a melhor fase da vida amizades a primeira namorada brincadeira e é claro o aprendizado para essa turma não é diferente eles organizaram um reencontro dos ex-estudantes do colégio 2 de julho hoje Afonso Pena 48 anos depois de se formarem um momento de confraternização relembrar dos apelidos das situações engraçadas com a voz embargada o engenheiro químico Walter Meirelles falou que entrar novamente em sala de aula com os colegas foi um momento muito especial muita emoção eu acho que a gente tem que prender até falei vou trazer um lencinho porque na hora que a gente começar a conversar e lembrar daqueles momentos efetivamente que está lá no passado um passado de 48 anos então com certeza aqui em algum momento durante o nosso encontro hoje à tarde a gente vai estar se emocionando com certeza a alegria está aqui e não foram só os ex-alunos que compareceram mas também um de seus professores Dioran de Leal ele falou com carinho sobre esse reencontro e ao ser questionado se esse pessoal deu muito trabalho ele afirmou que a época foi uma troca de conhecimento que ele guarda com carinho o sentimento de gratidão de alegria conviver com essa turma já foi muito bom no passado e hoje poder voltar aqui encontrá-los todos já formados trabalhando com sua família constituída isso é um prazer enorme e eu sinto feliz porque eles no passado me proporcionavam a ser jovem como eles e hoje estão me proporcionando a ser tão jovem quanto eles são novamente de acordo com o depoimento do pessoal aqui esse encontro é uma renovação depois de 48 anos poder rever os amigos de escola dar um estímulo a mais para a vida deles segundo o organizador do reencontro Henrique Xavier o evento reuniu 40 ex-estudantes que ajudaram a escrever a história de Três Lagoas ele reconhece que juntar esse pessoal após 50 anos não foi nada fácil mas as redes sociais ajudaram a fazer esse verdadeiro garimpo eu acho que acima de tudo isso foi assim uma necessidade de estar bem próximo das pessoas o mundo distanciou as pessoas embora hoje em dia a gente tenha as redes sociais que a gente pode com um clique ir para o outro lado do mundo mas essa proximidade ela é essencial e no caminho inverso a gente usando as redes sociais a gente pode chegar até a essas pessoas esses colegas de quase meio século em que a gente iniciou a vida iniciou a realização dos sonhos então as redes sociais foram de fato um caminho aberto para que a gente pudesse estar aqui neste momento sobre as lembranças do tempo de escola Henrique reconhece que era um pouco arteiro mas segundo ele essa inquietude foi fundamental para a sua escolha profissional de jornalista Bom, para a gente é assim um nascer de novo sabe é muito amor é algo que demonstra que é bom gostar das pessoas que é bom ter amigos e que acima de tudo é bom a gente ter assim um ótimo comportamento eu era um aluno muito arteiro mas foi com essa arte que a gente pôde despertar todo um sentimento né e conquistar um momento como esse aluno arteiro quer dizer esse foi o gatilho para virar jornalista eu acho que sim o jornalista tem que ser bem ousado né ele tem que ser acima de tudo muito atento e o arteiro né ele tem essa expertise você pelo feito também foi arteiro oito horas em ponto agora tá aí né com essa reportagem do Flávio Veras a gente vai encerrando o RCN Notícias de hoje antes porém a gente tem dois recadinhos aqui importantes a Margarete Lopes está pedindo aqui para a gente falar aqui tem muita gente passando trote para a mãe do cabeleireiro que está desaparecido falando que viu o cabeleireiro a mãe está louca a gente vai num bairro vai no outro lugar as pessoas ficam ligando para ela falando que viu o filho dela em tal lugar gente para com isso de passar trote se você sabe se você viu realmente liga para a polícia para o corpo de bombeiros a família está angustiada olha a situação gente passando trote pelo amor de Deus Antônio Luiz é hora da gente saber quem foi o pré-selecionário de hoje para concorrer a 500 reais vamos lá o telefone é o 5510 final é de Mirasol Erenice Garcia Lino é a pré-sorteada para a sexta-feira de repente botar a mão em quentão né parabéns Erenice boa sorte gente já estamos chegando ao final do RCN Notícias de hoje eu desejo para você um ótimo dia um excelente início de semana a gente volta amanhã a partir das 6h30 tem mais uma edição do RCN Notícias até lá Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Rua João Carrato 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 Rua João Carrato